Hoje eu estou aqui na Celesc, eu vou conversar com o Danilson Wolf, gerente regional da Celesc. Ele vai nos trazer informações a respeito de postes, principalmente postes que estão envolvidos em acidentes. Danilson, fala pra nós aí qual a média por ano desses acontecimentos com postes. Então, esse é o evento do aborramento, se a gente computar a colisão do veículo contra o poste, ou a quebra do poste, ou o rompimento de condutor por carga alta, ou o caminhão está enroscado em viação, seja ela da rede elétrica ou seja por parte de cabo de comunicação e de telefonias, ela gira em torno de umas 350 ocorrências por ano. 350 por ano. Ano passado foi mais ou menos essa média também? Sim, pegar os últimos três anos, ela foi muito próxima a isso, tipo o aborramento do imposto por veículo. Nos últimos anos é em torno de 180 por ano, esse ano a gente já está em 130 praticamente, e aborramento em função de colisão com cabo, enroscar em cabos, né? Também nessa faixa de 140, 150 por ano. O destino desses postes, né? Tem postes que ele quebra totalmente, mas tem postes que ele quebra uma parte e o restante ele fica praticamente inteiro. Qual o destino que ele é, pra onde ele é direcionado? Então, independente do dano ao poste, uma vez que ele não pode mais, ele não serve mais pra distribuição da energia elétrica, ele é desativado e ele entra no estoque da Celesc como sucata. Quanto aos postes que são particulares, eles têm a mesma procedência? Eles também estão nesse cálculo junto da Celesc ou não? Não, esses danos causados em postes e padrão de entrada, que são particulares, eles não entram nesse cúmplito da Celesc. Nesses casos, o que a Celesc faz? Ela deixa a unidade consumidora desligada pra reparos. Então, cabe à pessoa que sofreu esse prejuízo providenciar o conserto e aí nos comunica pra gente voltar a religar a unidade. O custo que isso representa para a Celesc, de cada poste? Então, na verdade, o prejuízo cobrado depende muito da ocorrência. Se a gente pensar unicamente no poste, vai gerar em torno de uns 4, 5 mil reais o prejuízo causado que a Celesc busca cobrar, isso de quem causou. Tem casos que o condutor colide contra o poste e ele consegue fugir, digamos, e simplesmente ele vai embora e não é identificado. Como é feita essa cobrança? De quem é feito? Quem paga? A gente consegue fazer a cobrança de quem for identificado. Ou com depoimento, alguém que pegou a placa, ou o BO, normalmente, quando tem um boletim de ocorrência que envolve a polícia, enfim, daí fica tudo registrado, é o que nos serve de embasamento para essa cobrança. Nos últimos 5 anos, essa demanda, esse problema, ele tem aumentado, ele tem reduzido, estabilizou? Como está? Há vários anos atrás, nós tivemos uma incidência muito grande de problema de desligamento causado por abalramento. Chegamos a ter em torno de 25% do tempo do sistema desligado causado por abalramento. Isso depois, a gente fez campanha junto à polícia, a própria lei seca, isso fez com que reduzisse bastante. A gente tem observado que tem aumentado agora, nos últimos anos, aí, como está nessa faixa que eu te falei, em torno de 300 por ano. Além dos postes de concreto, tem outros ainda aqui na cidade de Jaraguá, de outro material? Além do concreto, a gente tem postes de fibra, que esses não teria essa utilidade depois como sucata, e postes de madeira, mas é um número muito reduzido, até porque está mais no interior, está menos sujeito a abalramento. Com o passar dos anos, tende-se a substituir propostos de concreto. Exato, é uma tendência. Não que o de madeira não seja mais usado, mas em menor escala, e esses, normalmente, quando saem da rede, que não seja por abalramento, daí é por questão de vida útil, que já não serve mais. Falei com o Danilson Wolf, gerente regional da Celesc, aqui de Jaraguá. Falei com o Danilson Wolf, gerente regional da Celesc, aqui de Jaraguá. Falei com o Danilson Wolf, gerente regional da Celesc.